Gente, olha que graça que é essa suculenta, essa equeveria já de butterfly, ela é sim azulada, tem um tom bem azulado e quando vai ali ficando mais velhinha as folhas que estão embaixo, vai dando esse tom amarelado com as pontas rosas incrivelmente linda, estão em dormência agora, plena atividade na primavera e no verão Então, vai fazer rega? Faz lá embaixo no substrato, agora está frio, não seca direito, então não vai deixar reguinha parada ali na roseta Então, para você que gosta de suculenta azulada, excelente opção. Beijos!